Música Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial Eu tô aqui em Arraial do Cabo, e a gente vai conhecer a Praia Grande Todo mundo já conhece aí, mas a gente vai ver o pôr do sol na Praia Grande Tô esperando só a donzela, o lindo Lúcio Rubio, tá lindo ali Nosso espanhol, nosso gringo maravilhoso, nosso espanhol Nosso gringo lindo, que tá há uma hora, sem brincadeira, ele tá há uma hora que foi botar o tênis em casa Tá esperando, tô esperando aqui uma hora já E o sol já está se pondo lá Ah garota, tá lindo hein Tá bonitão hein, tem de camisa branca também A gente vem imitando, tá bem que a gente tinha short preto, a gente tinha short preto também Eu ia falar que nós éramos gêmeos, mas eu era o gêmeo mais bonito né É, então foda Galera, uma parada que é normal aqui em Arraial, é isso aqui assim ó O pessoal fica sentado na porta de casa ó Tá vendo, essa senhora aqui é minha vizinha É muito normal, sabe disso? É normal, a gente está andando por Arraial, e o pessoal mais antigo né, que mora aqui em Arraial já É, já anos já né, que é do próprio né Que é do Arraial, sentar na porta de casa assim, ficar sentado aqui na frente Ah exato Todo mundo que é do Arraial antigo faz isso, senta na porta de casa Só mais esse mês né cara Que na verdade o mês de abril começou igual mês de março né O mês de março atrasou pra começar né, tem tempo bom O mês de abril está lindo, olha só É, sabe o que eu achei estranho quando eu cheguei aqui? Que é... A galera gosta... A galera gosta de ficar aí na rua né, na porta da casa Isso Mas... A família tem quintal na casa né A gente come na rua, come na calçada Faz churrasco aí na calçada E tem quintal na casa, é doideira né É, a gente gosta A gente gosta de ficar aí na rua Eu gosto também Eu gosto também Eu gosto também De fazer churrasco na rua Fazer as coisas na frente de casa né Bota assim, ou então abre o portão É, abre o portão e fica aí Abre o portão e fica aí Aí fica uma galera pra lá de fora Tipo a mesma aí na calçada Mas aí no... No portão No portão É Pô, uma... Eu falava que doideira né É, porque é diferente né Uma parada que... Eu sempre percebo também É depois daquele churrasco... De rachão de domingo Tem aquele churrasco ali Perto da sua casa ali Não tem? Na rua ali? Rola um churrasco ali Só ficar na rua Chega pra fechar a rua Não sei se vocês lembram de um vídeo que teve... Que até passou na... Na Globo Aquela... Mais você Com a... Ana Maria Sim Aí tinha um vídeo de um cara dançando na rua Aí o outro veio e se jogou assim por cima né Aí um pegou o outro assim no ar Então foi legal pra caramba É... É... É aquela rua ali Aquela galera né Sim, eu sei... Muito obrigado Essa parada é maneira mesmo Aí... Acho engraçado também que a galera do Arraial É... Como se chama o show? Deixa eu te falar, deixa eu falar A galera do Arraial fica passando assim né E fica me olhando né Aí fica assim Aí bate a mãozinha de canto É, dois caras bonitinhas Ficam um golpão na mão É, porque filma... Porque alguns também me acompanham já em Arraial né Ficam vendo já alguns vídeos e tal Aí tem uns... Aí fica perguntando aí Cadê um vídeo aí no YouTube É, pergunta... Aquele dia do cachorro Não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz na trilha da Pra Brava Que a gente encontrou um cachorro lá Perdido né A gente conseguiu tirar o cachorro lá Porque a maré tava subindo Tava deixando ele encalhado A galera na rua Depois no outro dia me perguntando E o cachorro? E o cachorro? Hã? Que cachorro? Nem cachorro eu tenho Aí que eu fui sacar A mulher me parou ali na esquina e perguntou Olha, tem aqui o número do defensor dos animais Aí o doutor Adriano também me chamou Perguntou pra mim pelo Instagram Aí eu já tava ligado né O que que era? Era o cachorro do vídeo, mano Falei, nossa, velho Tô ficando famoso pra caraca Parulheira danada Aí tamo chegando já na Praia Grande Aqui do lado tem uma padaria de esquina A galera que vai subir pro Ponta do Atalaia A subida é aqui ó Você comia um sanduíche? Já comia ali Olha só O Lúcio tá falando de um sanduíche Tem ali do lado Aquela porta azul ali ó Do lado da padaria O final de semana é cedo né O final de semana é cedinho né Aquilo é lá pelas 10, 11 horas né É Chegou? Mais cedo Eu acho que sete horas da manhã já dá pra comer Ah é? Vai cedo assim? Sete e pouco a oito horas da manhã Até meio dia Até meio dia naquela porta azul ali do lado ó Praia Grande tá aqui no final da rua Essa porta azul que tem a padaria do lado ali tem um sanduíche Aí o cara faz carne de porco Faz a parada toda né É porco Tem um... Botar abacaxi Botar abacaxi, botar repolho É... Maionese... Maionese e repolho É muito bom É bom também É É muito bom Então ali atrás do Praia Grande aqui Só dá um chego ali ó Aquela esquina E do outro lado tem uma pastelaria também Nunca comi ele não Nunca comi aquela pastelaria não É bom ali? Bom Aqui dizem que é melhor Aqui ó Essa pastelaria aqui da frente ó Não come não Essa de esquina aqui Não Mano tem... Drill Beach É muito para ser argentino né Hã? Para ser argentino Ah eu tenho argentino? Então na verdade Beleza? Beleza? Tudo bom? Bom dia Beleza? Aí... Ele tem milanesa Tem entranha argentina Que carne argentina Hambúrguia Mano tem uma... Tem uma... Essa milanesa aqui Que vem com ovo Tipo napolitano É chila argentina né? Muito boa Fica a dica aí ó Tem batata frita Chila argentina É para 2 pessoas ou 3 Legal E não é muito caro não Aqui ó Esse ponto aqui na frente ó Esse... Esse barzinho preto aqui na esquina É... Já falaram que tudo aqui é muito gostoso Mas o meu primo sempre vem aqui comer Paulinho Sempre vem aqui Ele fala que o pastel de camarão daqui É perfeito E o bolinho de bacalhau também Dudu Você já veio aqui também Dudu com a esposa Ele veio aqui e filmou e mandou uma foto Ei jacaré Tranquilão A jaca lá ó Ele é da Sequest Uma empresa de mergulho aqui de arraial Topzera também E ali do lado ó Pousada Bonanza Ali ó Na frente ali ó Pousada Bonanza Oferecimento de pousadas Bonanza É Marcinha É nossa parceira Nossa amigona Padrão Aí aqui na frente tem peixaria Peixaria aí também é da família também Aqui Fazer roupa grana agora mexendo na peixaria da família Peixaria natal Precisando de peixe aí galera Só chegar aqui ó Anchuva assim Já mataram muita anchuva aí ó Só vim aqui procurar hein Beleza? Peixaria natal Vamos embora E segue o baile né Aqui na esquina o grano E é lá na frente tem o grano também Agora galera O Orla 33 que era do outro lado da rua né Saiu dali Olha aí falei Saiu dali Vai lá pra Pra cima do grano também Vai lá pra cima lá Engraçado que a galera do arraial fica aí O galo beleza? Como é que tá? Foi de volta? Olha aí O pessoal do arraial fica me olhando né Eu fico filmando Aí eu fico com a câmera aqui assim ó Pertinho do peito aqui assim De frente quietinho assim ó Vai parecer que eu tô conversando com o Luciano Se não vai parecer que Se eu andar na rua sozinho Vai parecer que eu sou doido né Falou sozinho? Não tô falando com a galera do YouTube galera Chegamos na Praia Grande gente Aí aqui ó O Orla Eu vou explicar lá do outro lado da rua lá Pera aí Aqui gente aqui ó Chegou na Praia Grande Na Orla da Praia Grande Deixa pegar o porro do sol lá Aí olha só Aqui fica o restaurante né Era o Orla 33 O Orla saiu daqui Não tem mais o Orla Acabou né na verdade Agora o Orla tá lá em cima Tá vendo? Agora é o Orla de manhã Funcionando com churrasco E a tarde A partir das 6 horas É o grano Que é o restaurante De rodízio de massa Beleza? Funciona tudo no mesmo lugar E tem lá em cima também agora ó Andar de cima Topzera Pra vocês curtirem lá também Vou pôr o solo de cima Que é muito muito lindo É a entrada ali pela lateral Tem até pra poder filmar ali né Deixa eu entrar e filmar lá pra galera poder ver Você tem alguém lá? Tem não tem? Vamos chegar ali rapidinho Pra gente poder filmar o grano ali Vou filmar pra vocês dar uma olhada Ver como é que é a vista de lá Ele tá uma bagunça danada né galera Tá organizando tudo Pra poder filmar Mas eu vou subir filmando Pra poder a galera ver A vista lá de cima Que é pôr Topzera Eu vou correr aqui rapidinho Que luz está aqui namorando Tá vi? Vou correr aqui ó Vamos entrar aqui rapidinho Simbora hein A gente tira essa galera aí Do grano Vou filmar lá em cima Tudo bom? Gostei Gostei Vou filmar lá em cima tá? Fechou outro certinho? E aí filmar lá em cima Já é? Vai cair aqui ó Rapidinho Ficar pra galera aqui do YouTube Ó galera Esse aqui é o salão ó Aí que de manhã rola O Arraial O Ola 23 E lá em cima vai rolar a vista ó Pra vocês verem ó Como é que é Rapidinho 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 Fala galera Fala galera Que cozinha Olha ó Subiu aqui ó Tá meio bagunçado Tudo organizando tudo né Só pra vocês terem ideia De como que é Olha isso brother Olha isso Olha que vista top Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá Olá tudo bem? Olha que vista linda Olha ele aí ó O brabo E aí tá filmando pra galera do YouTube né? Fala pra galera do YouTube aí Show? Eu falei pra galera que tá meio bagunçado Que vocês tão organizando tudo né? É aí pô Mas daqui a pouco É na feira Segunda aula já funciona aqui né? Aí galera Segunda-feira o aula já funciona aqui De manhã e à tarde o grano não é isso? É E à tarde o grano A partir das 6 já rola o grano Beleza? A gente vai descer agora Pra pegar um pouco de sol lá de cima Pra gente poder filmar pra vocês aqui ó Aí o Luth fazer uns vídeos também Só uma piseira Vou deixar o Instagram do aula 33 e do grano Pra vocês darem uma olhada Pra vocês verem como é que é o trabalho dos caras Pera Galera braba Show de bola? É isso aí Ficou com a vista Agora vamos descer Vamos lá pra O deck ali Dali do deck a gente continua Pra subir até a Aquela vista numerantezinha ali Pra gente poder pegar Show? Vamos lá E aí galera Aqui agora na orla Deixa eu mostrar o Quinzinho aqui rapidinho Esse aqui é Quinzinho ó Esse aqui é o Vigia da Canoa Vou mostrar pra você daqui ó Aquele aqui ó Sentinela do Mar E aí? Vigia da Canoa Fala comigo Tô tentando marcar pra galera aqui Tô todo mundo fingindo pra ele fazer um vídeo De você falando coisa da Rael História da Rael antiga Coisa antiga Posso dizer pra galera aqui? Vai rolar? Pode Olha o que você quiser É a hora que eu quiser agora então Tô aqui Agora Conta filho Vamos fazer uma capsa de semana agora Com o RECOR Como a gente que ia falar? RECOR Ainda fizemos um link aí É link Ah moleque Sabe tudo Quem sabe tudo Hein? Fala sério Quem você quer ser? Raimundinho Hein? Tamo junto Tamo junto Aí gente Se embora Vamos ver aquele pôr do sol lá de cima Cadê o boludo? Cadê o boludo? Cadê o boludo lá? Vocês vão chegar aqui pra vocês verem pôr do sol Mas lá de cima fica mais bonito Aqui fica maneiro mas lá de cima fica melhor Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vamos lá em cima lá Que fica balançando Não sei se a galera já viu aí Tem um vídeo que eu fiz também Que ele fica lá em cima balançando as camisas Pra cima e pra baixo Esses aqui são os bancos dos broches Olha Eu quero todos os broches Tudo os broches Aí aí A turma do cabo aí Beleza? Aí 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 Beleza? Aí a turma dos broches ali Aquela rapaziada ali é tudo pescador antigo Você viu? Tudo pescador Pescador das antigas de Arraial Tudo nascido e criado aqui Teve gente ali ó Desenho Nasceu de parteira Aqui em Arraial do Cabo No grupo Que é o Federico Vilar É um colégio estadual Acho que agora municipalizou Que era aqui em Arraial do Cabo Inclusive a minha avó é diretora desse 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 Colégio A minha avó Foi a primeira mulher no estado do Rio de Janeiro A se formar Atendido Superior Docura né? E ela Nascida em Arraial Foi estudar no Rio Se formou e veio pra Arraial Aí trouxe o grupo Que era o Federico Vilar Que era um Colégio Ela veio pra cá Com o sonho né? De Alfabetizar o cabista Os cabistas não sabiam É Votar Não sabia escrever o nome Não sabia fazer nada E era muito manipulada sabe? Então minha avó morria de raiva E na época álcool ele já tava aqui em Arraial Então Arraial recebia muito mais róia do que Cabo Frio A Arraial já tinha condição de se desligar de Cabo Frio Porque recebia muita grana da Álcool Na época do governo militar né? Quando ela foi construída Recebia um dinheiro forte Então eu explorava muito Arraial do Cabo Dava nada pra cá e dava moral lá em Cabo Frio Fazia o centro Isso aqui Arraial nunca teve nada A minha avó morria de raiva Aí ela veio pra cá E trouxe o grupo junto O Frederico Vila e virou diretora do grupo Aí O resto é história né? Show de bola né? Aqui ó Vamos Chegando mais lá na frente Vamos pegar O Porto do Sol ali da frente Olá A gente senta ali É a gente senta ali Faz um time lapse ali pra galera Acompanhar o Porto do Sol Que é lindo demais Ali né? Olha lá o Paramotor Você vê que lá na casa do Vigia Aquela casinha lá de cima Tá cheio de gente lá ó Esperando no Porto do Sol De vez em quando eu filmava O Porto do Sol de lá A galera já parte pra lá né? Só acompanha o YouTube né? Já sabe que lá é a melhor ponta E corre pra lá Topzera Eu tava ali agora filmando com o Lúcio Aí fui falar com o Quinzinho Aí Aí E essa do Deck aí ó Esse que é o brabo do Deck O que houve? Mal também Alteou? Eu ia pescar uma lula Onde vai chegar a 2 metros e meio Presta não Galera que ali é o Gerson Ele fica lá no Deck dos Pescadores ó Já deu aí o papo pra galera ó Amanhã Mal tá alteando É 2 metros e meio Que é isso hein? Sem camisa hein? Aí sabe hein? Ah moleque Show de bola Aí lá no Deck dos Pescadores ó Amanhã Já era Dá ruim Mar alto Show Eu tava falando de alguma coisa Eu ia falar o que? Do seu avô Do meu avô ou da minha avó? Eu tava falando da minha avó né? Ah não Eu falei da minha avó Falei né que ela Foi diretora aqui do Federico Vilar Aqui no colégio aqui em Raio do Cabo Tem uma creche também com o nome da minha avó Uma creche aqui É... Acho que é isso Eu ia falar de... Ah tá Tava fazendo um vídeo com... Com o Luciano Tava fazendo um vídeo contigo Luciano Aí a menina Tava parada ali Ela ficou olhando Aí ela falou assim Aquele ali o rapaz do Youtube Tô falando seu gringo Vai balançar agora aqui Vai balançar Eu tô falando galera Tô ficando famoso velho A menina olhou e falou Ela falou Ela olhou assim pras duas amigas dela E falou assim Aquele ali o cara do Youtube Broder A minha atura que eu vou ficar enjoado Minha atura Tô falando velho Quando eu ficar famoso mesmo Vou passar e não falar com ninguém velho Passar direto Não falar nada Vou nem olhar pra ninguém Vou ficar famoso Vou começar a cobrar foto Vou começar a cobrar foto Na verdade já cobram né Pra tirar agora Vou começar a cobrar pra tirarem comigo Boa né Aí Aqui a galera já tá A galera tá sentada aqui também E aí? Beleza galera? Tudo bom? Tô dando uma sentadinha aqui de cadeirinha Tá esperando o pôr do sol Alguns trouxeram chimarrão mate Alguns trouxeram mate Faz um pouco de calor Mas sim Fala pra galera Que galera pode trazer essa máquina Pra trazer mate A única gente que não... Que não tem água caliente Tem que buscar... Tem que buscar uma casa Se quiser tomar mate Tem que buscar uma casa Que tenha cozinha Porque na rua Não conseguem mate Não conseguem água 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 Mas não conseguem água Mas não conseguem água Não conseguem água Não conseguem água Então se preparam O termo de mate O termo de mate O armam em casa E começam a sair E dá ali Vem apó Fala bom Que pescaria é bom? Não Bom pescador também Pesca pra galera aí Desligando como peixe com ele Bom é muito bom Pescaria total Esse aí é legal Sabe o que a gente queria fazer? A gente queria sentar ali embaixo Assistido ali debaixo Tem uma escadaria ali embaixo Quer sentar ali? Quer ver? Vamos lá A gente fica ali de frente aqui Fica bacana Não precisa ficar de lado Pode sentar ali de frente E ficar vendo Descer ali Aqui tem um caminho também Que dá lá pra casa do Vigi E aqui assim Se a gente continuar direto Aquele condomínio ali atrás né? Tem os condomínios ali Casas gregas Descer aqui ó Não chegou lá A gente fica ali embaixo E daqui a gente assiste o pôr do sol Vou mostrar o pôr do sol pra galera Na praia grande Porque eu acho que amanhã Já não rola o pôr do sol não galera Acho que amanhã vai ficar meio nublado Vai ficar meio zoado aí Vamos ver que ele vou Vai ficar meio zoado Vai ficar legal não Show? Acho que você não tá por aqui ó Eu vou tentar colocar A câmera Num formato time-lapse Que eu consigo filmar pra galera Vou botar uma musiquinha de fundo Ah o Rodrigão O Lúcio tá lá em cima Vou botar uma musiquinha de fundo Pra galera poder curtir aí o pôr do sol Ali também tem um cantinho bacana Pra tirar umas fotos legais cara Tem um cantinho maneiro ali Vou descer ali Vou ficar naquela pedra ali ó Descer ali Daqui já dá Show Eu acho que vou botar GoPro ali E vou fazer um time-lapse Pra galera Com uma musiquinha de fundo bem romântica Tá bom? Vambora Tchau 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 Tchau